Amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estamos aqui para ministrar mais uma super aula para vocês. Hoje nós vamos trabalhar uma grande ferramenta da qualidade total, não só da qualidade total, uma ferramenta da gestão em si, uma ferramenta que também é utilizada muito no processo de planejamento estratégico. Chama-se matriz GUT. A matriz GUT, se eu fosse resumir a aula agora em 30 segundos, eu diria para você o seguinte, é uma ferramenta de priorização. É uma ferramenta de priorização. Professor, como assim, professor, priorização? É muito simples. Olha só, no processo de planejamento da sua empresa, da sua casa, por exemplo, dos seus afazeres, você tem 10 coisas, 10 tarefas para executar. E você não sabe qual que você deve executar primeiro, segundo, terceiro e em diante. O que acontece? Você deve utilizar uma ferramenta da administração. E a ferramenta apropriada para te auxiliar, te ajudar a escolher qual que é a primeira, qual que é a segunda, a terceira e assim por diante, chama-se matriz GUT. Então, matriz GUT é uma ferramenta de priorização. Na onde? Olha só, esse G significa gravidade. Então, você tem que priorizar as 10 tarefas, aquilo que é mais gráfico, aquilo que é mais grave, na dimensão gravidade. Na segunda dimensão, urgente, tem que ser agora, não pode ser depois, senão você perde as oportunidades, ou você tem um efeito colateral muito negativo, ou de tendência. Então, isso é matriz GUT, uma matriz de priorização. Bacana? Vamos lá, matriz GUT. Então, já dando a dica para vocês aqui. Matriz GUT é uma ferramenta da administração que tem um objetivo, tem um trabalho, tem um objetivo de quê? De identificar, de auxiliar no processo de priorização de ações. Priorização de ações. Você prioriza as ações. É um processo de tomada de decisão. Muito utilizada na onde? Na gestão da qualidade total, na gestão em si e também no processo de planejamento estratégico. Inclusive, nós temos várias questões de concurso que vinculam a matriz SWOT, que é uma ferramenta específica do planejamento estratégico, com a matriz GUT. Vamos lá, matriz GUT. Antes disso, professor, aqui o curso é completo. O que é uma matriz? Estou desenhando a matriz aqui. Isso aqui é uma matriz. Onde uma coluna é o G, outra é o U, de urgência, e outra é o T. E aqui são as situações. Isso aqui é a matriz GUT. Onde essa situação aqui, qual é o grau de gravidade, de urgência e tendência? Isso aqui é uma matriz. Então, isso é matriz GUT. Inclusive, esse conceito de matriz aqui, você deve aplicar não somente na matriz GUT, mas em diversos lugares. Todo lugar que você... Quando você enxergar esse assunto aqui, matriz, você sempre pensa em linhas horizontais e linhas verticais, onde elas se cruzam. Isso é uma matriz. Isso aqui é um conceito que a administração utilizou, que importou de onde? Lá da gestão da matemática. Onde esse G da matriz significa gravidade, impacto do problema sobre as coisas, pessoas e resultados. Gravidade. Por exemplo, professor, gravidade, posso trocar por importância? Com certeza. Você tem lá no ciclo PDCA a outra informação importante, a matriz GUT. A matriz GUT. Dentro do ciclo PDCA, ela é utilizada aqui na fase do P, do PLAN. Professor, isso cai em concurso? Cai. Isso já foi cobrado em concurso público. Então, é uma ferramenta utilizada na fase do planejamento. Nessa fase do P, você elencou lá no seu plano de ação dez tarefas. Das dez tarefas, você tem que identificar o que significa a gravidade. Dentro daquelas dez tarefas, qual é aquela que tem maior participação no resultado? Isso é a dimensão gravidade. Urgência. Questão de tempo. Relação com o tempo disponível ou necessário para resolver o problema. Então, G, gravidade. U, urgência. E T, tendência. Tendência. Avaliação da tendência de crescimento, redução ou desaparecimento do problema ou da situação. É uma matriz o quê? De priorização. Dentro dessa matriz de priorização, você vai ter situações que elas são mais relevantes e situações menos relevantes. Então, você vai ter situações de gravidade. Menos relevantes são aquelas que têm menor pontuação. Situação de maior relevância na gravidade. Maior pontuação. Por exemplo, aqui. Sem gravidade, número um. Pouco grave, dois. Graves, três. Muito grave, quatro. Ou prejuízo ou dificuldade na extremamente grave. É o cinco, o quê? É gravidade. Urgência, mesma coisa. Não tem pressa, é um. O oposto. É necessário uma ação imediata. Então, vai levar a ponto cinco. Tendência. Só estou lendo os extremos. Sem tendência, não vai piorar ou pode até melhorar. Então, é ponto o. Não vai piorar, pode até melhorar. É ponto um. O oposto. Se nada for feito, o agravamento será imediato. Então, tem tendência. Tem tendência. Então, esse aqui é o grau. Lembrando para vocês, nós temos o um, está com pouca intensidade, e o cinco. E a partir do momento que você já tem esse parâmetro de avaliação, vamos fazer um caso concreto aqui da matriz GUT. Então, nós temos aqui um caso da segurança pública. O professor teve oportunidade de militar na segurança pública. Então, nós temos aqui diversas situações de delitos. E a Secretaria de Segurança Pública não tem condições de tocar todas as ações aqui ao mesmo tempo. Então, ela vai ter que priorizar qual desses delitos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito delitos. Quais desses oito delitos temos aí o grau de priorização? Então, você não pode, por exemplo, fazer pelo seu conhecimento que você tem. Aquilo que você acha, aliás. Você tem que ter uma aplicação de uma metodologia. Vamos aplicar aqui a matriz GUT, uma matriz de prioridades, um case concreto. Rouba transluentes. Então, o cara tem, o grupo lá elegeu cinco como gravidade, quatro de urgente e três aqui de tendência. Então, nós temos 60 pontos. Professor, como é que nós fizemos 60 pontos aqui? É multiplicando. Cinco vezes quatro, vinte. Vezes três, sessenta. Aí, assaltos estabelecimentos comerciais. Gravíssimo. Urgentíssimo. e grande tendência. Cento e vinte e cinco. Tráfico de drogas. Mesma coisa. Cinco, cinco, cinco. Tudo é importante. Vamos colocar aqui o menos votado. Por exemplo, aqui. Lotes vagos sem cercamento. É grave? É grave. Por quê? Porque você esconde bandido. É urgente. Nem tanto. Então, mediano. Mediano. Tendência. Pouco. baixíssimo. Então, nós temos aí 18 pontos. Transuentes com medo de fazer compras. Dois. Grave. Urgente. Dois. E tendência dois. Oito. Depois da aplicação disso, de uma forma metodológica, nós chegamos à conclusão seguinte. Que esse item aqui, o primeiro, esse item é o segundo. Dois em primeiro, três em segundo, outro em segundo, e assim por diante. O que acontece? Então, a matriz GUT é uma matriz de escolha de prioridades através de uma técnica. Onde vai atribuir valores a determinadas situações. Olha só como nós fizemos uma matriz aqui. Linhas horizontais e linhas verticais. Então, isso aqui é um caso concreto para aplicação da matriz GUT. Esse assunto é um assunto curto. Nós não temos muita coisa para comentar, para alongar. Ele é importante. ela é importante. Pode cair. Vamos fazer alguns exercícios para fixar o conteúdo? Vamos lá. TCU CESP 2015, cargo de analista. Um dos concursos muito disputados. Se comparada à matriz SWOT. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do professor? Professor top de linha. Eu, professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial. convido vocês a conhecer a nossa metodologia, conhecer o nosso curso super completo e atualizado com os melhores professores do mercado aqui do LAConcurso, o curso para o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Aqui, nós temos aqui o melhor curso benefício. Nesse curso nosso, custa apenas 10 parcelinhas aí de R$ 20,00. Você vai ter direito a assistir o restante dessa videoaula e muito mais. Esse curso nós temos hoje, hoje, já disponível aí em torno de 270 videoaulas com esse padrão de qualidade que vocês acabaram de assistir. Está certo, meus amigos? Ah, já esquecendo. Você quer esse material de apoio do professor? Então, você pode fazer o download gratuitamente. Clique no link aqui embaixo. Clique lá, faz um cadastrozinho e você vai poder baixar esse material de apoio de forma gratuita aqui do LAConcurso. Está certo, meus amigos? Então, espero vocês aqui do LAConcurso. Forte abraço, fico com Deus. Tchau, tchau.